Música Consegui com muita luta um pedacinho de chão Um sítio pequenininho, mas a terra é um culturão Na beira do rio sereno, nos cafundós do sertão Me senti realizado com a escritura na mão Eu mesmo fiz o meu roncho, que pra mim é uma mansão O piso é terra batida com a tristeira e o então Uma porta e uma janela, o geral e o fogão Um bancho de gatambu, pra pendurar o lampião Música Nos arredores do rancho, fiz um bonito roçado Com ervas medicinais e frutas pra todo lado De tudo eu tanto pouco, é um farturão danado Da gosto a gente ver, meu arroz alco banhado Graças a Deus meu a chuva, já está de caixos virado O estrago das capivaras não me deixa irritado A sobra eu aproveito, pro meu gasto da folga Só pronto pro meu consumo, não dependo de mercado Na hora que o galo canta, lá no galho da grevia Com o fator no jornal e um farol de duas pias Sutil e garunguá, eu vou percorrer a trilha Vejo o rastro da madeira, mas parece de duvida Eu não uso espingar e muito menos matiz Mas só as minhas alatacas, só de cipó e porquil Eis o rostro cai que tu, cai na minha armadilha Carne fresca e gordura, que enche toda a vazia Quando chega mês de agosto, que o sol nasce em passado Desço margeando o rio, nas horas que estou folgado Ouvei meus anzóis de espera, que às vezes deixo armado Pode ser que um pacu, daqueles mais descuidados Mordeu a escaipicu, no meu anzol enroscado De carne branca e saudável, vai ao que calotado Assim vive esse maduro, feliz e despreocupado Esse rancho é o meu trono, e o sertão é o meu reinado